Deu do céu, essa meide aqui tá loucaça por ele. Parece pilonzinho, tentando colocar ele contra a outra. Deu do céu, essa meide aqui, nossa senhora, agressiva pra burra. Tô segurando a mão dele, botou um boneco aí pra substituir ele, entendeu? Se você não colocar a mão, você pode colocar o piano. Ele tá de cueca. Ele deixou a roupa lá e ficou de cueca, que terrível. Olha lá, a rainha tá de casa com aquele cara lá. A cara do protagonista vendo os dois se pegando lá. Não gostou não. E a fantasia do outro mundo virou uma novela mexicana, basicamente. Olha lá, você queria ter matado a filha. Nossa senhora. Ela matou o marido e depois queria ter matado a filha ainda. Meu Deus do céu, a mulher é horrível. É. Não era bem isso que ele esperava. Ela aguentou não. Não era bem isso. Não era bem isso. Não era bem isso. Não era bem isso. Ele está abocercado ainda. Agora, vira e matou a vida. Vira e matou a vida. Ele está abocercado com isso. É muito doido. Desmaiou. O choque psicológico ali de ver a mãe se pegando com o cara lá. E ainda descobrindo que ela tramou pra matar o pai dela e ainda estava querendo matar ela. Nossa senhora. Realmente pesado.